Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40 e no vídeo de hoje você vai dar uma conferida nos meus recebidos e as novidades que vão vir por aí. Quem acompanha o canal sabe que eu fiquei um bom tempo aí sem gravar, sem ter vídeo novo e por isso houve um acúmulo de recebido dos parceiros do Mulher Mais de 40. Antes, tarde do que nunca, eu trouxe aqui pra você o que eu recebi nesse período que eu fiquei ausente e trazer as novidades, os lançamentos, o que os parceiros me enviaram pra gente tá testando, conhecendo e eu tá te dando aquela dica show de bola que o canal do Mulher Mais de 40 sempre traz pra você. E antes de eu te mostrar os recebidos, aproveita esse momento pra você dar aquela curtida no vídeo pra ajudar o canal e se inscreva. Vídeos novos toda semana. No início de novembro, a Papel Craft me convidou para o lançamento da coleção Alto Verão 2019 lá no Shopping Le Globo. Quem conhece a Papel Craft já sabe que é aquela papelaria que você fica enlouquecido com todos aqueles produtos de papelaria, só que assim, olha, com aquela pegada super moderna, com um designer super arrojado e inovador. Só que muitas pessoas não sabem que a Papel Craft também tem uma linha de roupa feminina. A proposta da marca é vestir a mulher que tem estilo, mas assim, com aquela pegada confortável. E lá conheci a coleção, fiquei enlouquecida e uma das peças que eu recebi da marca foi essa blusa que linda, maravilhosa, que tem um decote V super bonito. Eu vou deixar aqui na tela porque eu já usei essa blusa e vou colocar aqui qual foi o look que eu fiz. Ela é super ampla, confortável, 100% viscose. E quem me acompanha sabe que eu sou apaixonada por acessórios. E eu ganhei também esse colar lindo que é uma fofura. Ainda no mês de novembro, a Maria Bonita inaugurou a sua segunda loja. Agora em Copacabana, com uma variedade de você enlouquecer. Além de vender atacado, eles também vendem a varejo e tem promoção, tem desconto. É uma festa. E eu ganhei da Maria Bonita essa bolsa que é uma graça e além de tudo ela é térmica. Então algumas novidades que vieram por aqui foi essa toalha aqui, que é uma toalha pra você retirar a maquiagem da marca Mia Make. Veio também esse pincel da Playboy, que é o pincel assim, olha, lindo demais, chique demais, de fibras sintéticas. Essa palheta com cores opacas, onde você encontra tons mais terrosos. Algumas cores aqui também, assim, um pouco mais destacadas da Playboy. Esse kit pra correção de sobrancelhas, você já tem o pincel e já tem o pó pra você corrigir da Playboy. E veio também esse bronzer aqui, olha, da Playboy. Aquele ideal pra agora, pro verão, pra dar essa caprichada, essa cor no rosto. De esmalte vieram dois. Um da Top Beauty, que eu já ouvi falar muito bem dele, que é um esmalte pra crescimento das unhas. Tô louca pra experimentar. E também veio esse esmalte que é a cara do carnaval. Olha só, já tô pensando aqui na unha que eu vou fazer. Que é todo em glitter, da Hitz. E também vieram esses dois batons da Sadoc. Esse aqui é um gloss com esse brilho, assim, olha, com tom mais lilás. E veio também esse batom rosa, um batom cremoso em bala. Para a área dos olhos, eu ganhei esses dois produtos da Playboy. Esse é um lápis para os olhos. Ele já tem um apontador aqui na ponta e é aquele lápis jumbo na cor preta. E ganhei também esse delineador, que é a prova d'água. Então a gente vai ter aí, olha, muitas resenhas vindo. E veio também um sachê com lágrimas de unicórnio. É um produto que funciona como primer, embelezador e óleo iluminador. E por último, unhas fustiças, porque unhas cotozinhas como a minha ninguém merece, né gente? No final do mês de novembro, a Tijuca teve a inauguração de uma das lojas mais completas que o bairro poderia ganhar. A Bela Ferraz é uma loja extremamente completa. Tudo que você possa imaginar, de beleza, tem. São paredes e mais paredes e mais gôndolas e mais prateleiras de tudo que você pensar para beleza. E eu ganhei um kit com alguns produtos que agora eu vou te mostrar. Um kit que eu gostei muito de ganhar foi essa dupla aqui, olha, do Santo Black de shampoo e condicionador da Embeleze. Bom, eu sei que as cacheadas morrem de amores pela máscara Santo Black. Então agora eu vou conhecer essa dupla aqui, ó, de shampoo e condicionador. E outro produto para cabelo que eu também ganhei foi esse mega potão aqui de um quilo, tá? Super poderosa. Esse aqui é um creme de tratamento banho de verniz. Ele, pelos seus componentes, ele, para quem faz também cronograma capilar, ele entra lá na classificação de nutrição. E olha, é muito cheiroso, mas é uma coisa de louco, de louco. E, ó, pomada, hein? Veio também um alicate da Mundial. Quem faz um em casa, quem é manicure ou que sempre precisa de uma referência com relação ao que é legal para você ter como alicate para levar para a sua manicure, essa é a melhor marca e a mais indicada. E aí, ó, fiquei super feliz para eu poder já montar o meu kitzinho. E, por fim, não menos importante, o salvador nesse calor que está no Rio de Janeiro, que é uma loucura. Desodorante, gente, pelo amor de Deus. Vou conhecer esse desodorante aqui da Dove. Virou 2019 e no finalzinho de janeiro, a Windcare me mandou esse kit aqui, olha, que é a linha Fórmula Perfeita. O kit é composto por shampoo, condicionador e levin de finalização. A proposta da marca é trazer hidratação para os seus fios. E aqui tem óleo de coco, óleo de amêndoa e aloe vera. E a Windcare também mandou essa embalagem aqui, ó, enorme, de banho de colágeno. Ele tem como proposta recuperar os fios, aquele cabelo danificado, danificado, o cabelo que está ressecado, opaco. É aquela reconstrução que a gente precisa fazer pelo menos de 15 em 15 dias. E hoje de manhã eu recebi uma caixinha da Embeleze. Eu ainda não abri porque eu sabia que eu ia gravar o vídeo. Então eu vou abrir ela aqui, agora, com você. A Embeleze me mandou um super babo... Gente, super babosão. O que é isso? Meu cabelo fica maravilhoso com tudo que é de babosa. Ai, Embeleze, vocês são demais. É uma linha da Novex, tá? É um pote de 400 gramas. Super reparação, hiperumectação, mega hidratação. Claro, evidente que eu vou conhecer, vou testar, vou trazer aqui pro canal, vou dizer toda a minha experiência, vou mostrar como eu uso e como ficou meu cabelo antes e depois. Como sempre, por todos os vídeos que tem aqui no canal, vocês sabem que eu mostro tudinho, todos os detalhes. Então esses foram os recebidos que estavam aqui atrasados. Gostaria muito de agradecer aos parceiros que me enviaram esses produtos pela confiança no trabalho e na divulgação que o Mulher Mais de 40 faz, com compromisso, com seriedade, com dedicação. E se tiver algum produto que você gostaria de ver uma resenha logo aqui pra tirar todas as suas dúvidas, é só você escrever aqui embaixo nos comentários qual é esse produto que você está curiosa. Então é isso, espero muito que você tenha gostado dos recebidos acumulados. E se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir e se inscrever no canal. É só clicar no botão vermelho escrito inscrever-se que está aqui embaixo desse vídeo. Então é isso, um grande beijo pra você e até a próxima. Tchau, tchau!